Para quem está assistindo este vídeo, peço a inscrição e também uma ideia de vídeo. Comentem aqui embaixo as ideias de vídeos que vocês têm de vozes que eu posso lutar contra ou coisas que eu posso fazer nos vídeos, porque às vezes vocês pedem coisas e às vezes vocês falam que falta conteúdo. Então aí está. Aliás, aquele último vídeo que eu fiz apenas falando Golden Wind foi... Literalmente aleatório. Jojo! Golden Wind! Golden Wind! Mudam-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum!